a venda de tilápia peixe direto da lagoa da concessão florida peixe para semana santa peixe direto da lagoa, rua canto dos limões, próxima cascata do fernandes, santo batista, é desta quarta, quinta e sexta, venda de tilápia, peixe direto da lagoa tilápia é bom né, deve estar cara a tilápia eita, esse cavale que está falando, tem até um canal no youtube, tem um canal no facebook, mas não vou divulgar ele, porque ele não divulgo eu também né, mas ele tem, esse locutor é antigo da cidade, até é crente também, é bom dizer venda da tilápia, grande tilapia não para mais né, é só o peixe, é o peixe da semana santa comer carne é pecado tem um vídeo lá do pregador né, é pecado comer carne? é óbvio que não é nem a própria igreja católica considera pecado, é só uma recomendação mas os mais tradicionais ou os mais fanáticos acham que tem que comer peixe carne é um pecado é quem não tem pecado come peixe é, todos santos a minha mãe, para você ter uma ideia ela é evangélica, estava falando dela ela ainda acredita nessa que nem disse, como ela foi criada há muito tempo na católica em 1993 ou 94 que ela foi para a evangélica ela já tinha trinta e poucos anos ela tinha quase 40 anos quando ela foi para a santa igreja evangélica então ela ficou 40 anos na católica o nome dela inclusive é o nome de uma santa que a vó colocou, o nome das filhas, tudo o nome de santa Maria, colocou três nomes de Maria e as Maria, acho que era tudo santa Fátima era, Nossa Senhora de Fátima as outras eu não sei mas era Maria no começo eu tinha Maria a minha avó também era uma católica bastante roxa se converteu com setenta e poucos anos e porque a minha avó falava isso também e ela acredita que se comer carne na semana santa é pecado prendeu isso um catolicismo aí foi repreender ela disse, não, isso não tem nada a ver com a bíblia e nem os próprios católicos que acreditam nisso nem está no catecismo ficou brava comigo no passado agora já compreende para você ver uma vez o camarada virou evangélico mas ainda não deixou os rodimentos da católica está cheio de gente assim